Um duelo de gigantes. De um lado, nós temos o Seiko King Turtle Mantarei e do outro lado, nós temos o Seiko King Samurai. O que eles têm em comum? Construção feita em aço inoxidável, equipados com vidro de safira, bisel feito em cerâmica, coroa rosqueada e resistentes à água até 200 metros. A particularidade do Turtle, mostrador texturizado azul, extremamente belo, um relógio muito versátil para se utilizar e com um design icônico dessa caixa em formato de um casco de tartaruga. Aqui, no Seiko King Samurai, temos linhas retas, um relógio expressivo, marcante, feito para o homem que valoriza um relógio de presença forte em seu pulso. Me diz aí, qual o seu preferido? Seiko King Turtle ou Seiko King Samurai?